e aí gente voltamos mais uma parte do detonado do GTA Vice City Histories bom gente eu vou desejar feliz dia dos pais a todos pois hoje é domingo dia 12 de agosto feliz dia dos pais para todos então a gente vamos fazer aqui a missão do Humberto Rubina vamos pegar aqui o carro que que é isso velho o moleque desapareceu apareceu dentro do carro mas que porra é essa velho que porra é essa velho bug do jogo sei lá bom vamos lá então vamos fazer a missão do Humberto Rubina a missão do que é o nome da missão velho bolas nossa missão aqui do bolas o Humberto Rubina vai pedir para nós acabar com os choulos com seus capangas né vamos dirigir um carro e os capangas dentro e ficar matando os choulos não é tão difícil vamos lá então vir aqui à direita ou ficar filha puta atrapalha bastante vamos aqui virar é opa o quarto é quase detonado ó tá já tá quase todo estragado vamos aqui nesse canquinho aqui ó ar de modo vamos aqui falar com o Humberto Rubina ó ó o carro não entra então só o bonequinho mesmo pode entrar ó não dá ó apertando triângulo vamos falar com o Humberto Rubina pelotas que em espanhol significa bolas essa missão gente é até que legalzinho até Humberto Rubina entra dando em cima da guria mas a guria é lésbica seu safadozinho vou deixar vocês ouvirem o som bom gente tô fazendo aqui na placa captura os vídeos agora e tô fazendo com microfone eu não sei porque o som do microfone fica mais baixo que o do jogo alguém sabe como arrumar isso se souber expliquei que eu vou agradecer velho ah Mr. Rubina must I remind you I am a very busy woman hey baby mira listen you keep your panties on ok I got some serious man shit to deal with with my body why don't you just sit down stay pretty don't worry huh I'll be back with some serious chorizo ah ah você tem um amigo para o meu amigo ah ele é um pouco chato oh meu ah o que mesmo Vic vamos rodar bom jeito aqui eu vamos agora vamos entrar no carro de quatro portas show these boys are being men and take back our street from the camisa beijos o caramelo do céu vamos lá então velho esse carro aqui não dá de entrar porque tem três portas vamos aqui entrar nesse os capangas vão vir pra cá ó não deixa esse nível de destruição aumentar porque se aumentar a missão falhada então vamos aqui nesse pontinho vermelho do mapa vocês estão vendo aquele quadradinho pequeno pois aí são os chulos vamos matar eles esses capangas eles atiram mas esses bichos não morrem que é mais difícil então mas faz ciência de atropelar eles que eles morrem mais rápido ó olha só os capangas ó os capangas tão vejo velho eles atiram atiram não matam vamos atropelar geral mesmo agora vamos lá onde tá outro quadrado vermelho vamos lá então deixa eu ver aqui nada aqui importante não eu quero achar esse colete mas vamos procurar vamos ver eu vou entrar aqui novo pra cortar caminho ô árvore maldita sai do caminho porra caralho muda a foca muda a foca vamos por aqui pois aí agora é um carro que tá vindo e vamos ficar um pouco parado no carro ó eles também atirando e vamos atirar no carro até eles explodirem os caras saíram então atropelem atropelem também e vamos lá no outro carro agora quer dizer vamos lá no outro quadrado vermelho tá aqui ó tem três capangas ali como dizem atropelem ele pois eles atirando é uma merda só mando um beijo vamos ver aqui matamos também matamos beleza creusa eu vou cortar caminho que tá aí por aqui agora eu vou entrar nessa casinha ai galera o colete ó achamos o colete cara vou pegar o colete vou entrar rapidão no carro vamos aí o capanga vamos capanga entra porra mande burro lesado seus burros burro lesado beleza vamos lá atrás do carro e como diz chega perto nele e deixa os caras atirando quando o carro instruir ele atropele os balões ligado por que tal essa bandeira tá atirando tá vai escudir dê a ré tá bom escudiu beleza matamos carinha agora vamos cortar caminho de novo vamos por aqui por aqui de novo por aí mais perto outro carinha por aqui ó agora são três quadradinhos são dois quadradinhos vermelho não três então eu tenho seis capanga atropelem eles atropelem esse outro beleza acabamos com os inimigos agora vamos lá no ponto rosa na casa do Umberto beleza vamos por aqui cortar caminho aqui tem essa arma pra quem quiser pegar pega eu já tenho aqui então não preciso beleza beleza então vamos aqui no ponto rosa e eu vou completar uma missão acho tá tchau mãe aham tá deve fazer comida mal é gente minha mãe tá falando que tá na igreja e se meu pai chegar tem que fazer comida pra ele tá ligado e domingo ele trabalha também vai fazer o que né então gente vamos lá então opa me perdi agora vamos para aqui mesmo vamos salvar aqui o jogo oh diabo essa porra de câmera atrapalha um monte velho vamos por aqui e vamos lá salvar o joguinho agora naquele esquadradinho ali naquela casinha cinza aqui não tem nada sai daí o policial depois eu te pego fala esse filho da puta eu vou te matar cretino do inferno até que a polícia aqui é bem burrinha desse GTA Colce não amore vai Ziglar deixa eu te matando enfim os vídeos, comentem, favoritem mais um dos amigos, muito obrigado, tchau tchau